Para ficar no cronograma, temos que colocar as telhas de metal no telhado e o fogão a lenha. Com apenas um dia e meio de prazo para terminar a cabana de esqui, Derek e sua equipe trabalham rápido, em condições muito adversas. Para colocar essas peças suspensas, é preciso ter muito equilíbrio, que é bem difícil em um dia chuvoso como esse aqui. Eu estou pronto. As tábuas molhadas dificultam muito as coisas. Este lado tá ficando bom. Depois que colocarmos o friso, vamos pôr os caibros do Beiral, que vão estender o telhado para além das toras e ajudar na proteção da madeira. Perfeito. É só não aplicar muita pressão nelas, tá? Sem telefone via satélite, é impossível ligar para a emergência. A distância da civilização está pesando na cabeça de Jordan. Tem muita coisa ruim que pode acontecer desta altura. Alguém pode cair do telhado, uma chapa de metal pode cair na cabeça de alguém, ou um objeto afiado pode cair e atingir alguém passando, ou o Derek pode cortar um braço fora com a motosserra. É muita coisa ruim, e eu fico pensando em como a gente tiraria um acidentado daqui. Estamos muito vulneráveis. Se não tiver um avião por perto para o resgate... Alguém tem que ir daquele lado. Se alguém se machucar feio e não tivermos como entrar em contato com o resto do mundo, nossa única saída seria tentar sair daqui... Pelo rio Copper, dar um jeito de fazer tipo uma jangada ou uma embarcação para ir embora. Seriam 25 quilômetros descendo as águas geladas até Cordova, onde há sinal de celular para chamar ajuda. Se alguém se ferece, a gente faria o possível para cuidar do ferimento aqui. Daria nosso estoque de bebida para ele beber. Instalação da janela. Janela chegando. Ficou bom, cara. São baratas. É vidraça dupla. Dá conta do recado. Não usamos janelas personalizadas. São janelas padrão, para não estourar o orçamento. Conseguimos colocar as primeiras janelas, então temos um grande avanço. Vidro. Vidro na obra é um sinal de progresso. Traz o exterior para dentro. Montamos metade do telhado, metade da cabana está seca. O Jordan está finalizando a preparação de outra janela. A estrutura básica da outra metade do telhado já está pronta. O fogão está pronto para entrar. Então, estamos progredindo. Mas será o bastante para a equipe terminar o serviço dentro do prazo? Temos que ir embora no domingo de manhã. É quando precisamos acabar tudo. Tudo tem que estar encaixotado e pronto para ser levado daqui quando o helicóptero chegar. Temos um dia e meio para terminar e nada mais. É só isso mesmo. É outono no Alasca. Eu vou colocar a última ripa no lugar. E a maior parte das chapas de metal. Isso aí. As últimas chapas são sempre as piores, porque temos que andar sobre o metal, que é uma superfície bem lisa. Por isso, nós amarramos uma corda de segurança e tem uma escada para ajudar. Somos durões. O Alasca não derruba a gente, não. Estamos a umas duas horas de termos uma cabana sequinha no que depender do telhado, tá bom? Agora que o telhado está quase pronto, Derek pode se concentrar no interior da cabana. Vamos pegar a tábua mais fina para a gente fazer a prateleira inferior. Essas toras não custam nada. São de graça. Usando toras de bétula da própria obra, Derek tem como objetivo construir um balcão de cozinha com uma prateleira inferior. Agora eu estou fazendo balcões de cozinha com o Derek. É hora de aprender a fazer um lindo balcão na sua própria casa. Agora é só encaixar uma prateleira nessas fendas e aí é só colocar outra tábua por cima. Vai até a linha mais distante. O balcão vai ser feito de tábuas que a gente achou que sobraram das toras que usamos para fazer a cabana. O Derek está seguindo a intuição dele. Quero mais daquela ali. Acho que está bom. Dereck e Jordan usam alguns dos poucos parafusos que restam para fixar o balcão às pernas de madeira. Estamos usando o material que sobrou. Bom, a gente não tem muitos pregos, mas... Acho que vai dar para se virar com o que temos. Lá em cima, Chris e Matt instalam o cano de respiro do fogão, o que permitirá que a cabana fique mais aquecida. Por que você estava batendo na minha cabeça com isso? Muito bom. Lá vai. Beleza. Para encaixar, tem que fixar primeiro. Vamos fazer isso. Isso aí. Hora de esquiar. A gente vai poder esquiar. Boa. Aqui, estamos conseguindo. Maravilha. Passamos uma semana acampando na chuva e no frio. Estamos loucos para pôr o equipamento para secar perto do fogo e dormir num lugar bem quentinho. É, agora a nossa missão é buscar lenha. Vamos ver se achamos. Alguns troncos caídos, vamos cortar a madeira e deixar tudo pronto. Para quando a gente voltar no inverno, que está logo aí e estamos só contando os dias. A gente chega e não tem muito trabalho, é só pôr a lenha no fogo e acender. Então, para nós, não interessa se lá fora está congelando quando aqui dentro está quente. Eu espero que a gente aproveite ao máximo essa cabana. Olha, você tem alguns... Tem vários meses para a temporada de esqui, mas a equipe tem apenas 10 horas para terminar a obra antes da chegada do helicóptero, que vai levá-los para casa. Dois centímetros e meio além da bora. Pode tirar tudo. Tá. O dia está sendo ótimo. Claro que não é melhor do que ver o helicóptero chegando, mas a realização é maior. Estamos terminando o teto. Vai ser só diversão amanhã à noite. Muita cerveja e alegria. Tchau. Tchau.